Ok, eu, sim, Mr. Zetor, sim, aqui falas com o Pongo, nós estamos aqui na técnica, ok, para poder, para poder subir com relação àquela detenção municipal, só que neste momento eles continuam a perseguir alguns rapazes, mas a gente tem deixado lá no campo, aham, mas estão, estão, quais rapazes? Os rapazes, os ativistas estão sendo seguidos com a milícia do corpo da polícia. Sim, mas como é que estão a ser seguidos, mano? É, eles montaram muitos, muitos jovens dos 4x4 e a polícia toda lá no Chambuina, então os rapazes tinham que fugir, neste momento estão a fugir para poder ver onde é que eles vão, 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 vão ficar para estar mais calmo. Ok, mas quem é que está a ser perseguido, a que horas, mas como é que estão a ser seguidos? Estão a correr atrás deles? Sim, sim, estão a correr, estão a correr. Ok, outra coisa, mano, quem é que era a pessoa que foi levada de casa ontem? Alguém que... É o Avisto Bota, o Avisto Bota. Então o Avisto Bota não estava no grupo? Exato, o Avisto Bota não estava no grupo. Então os outros 3 é que estavam no grupo e o Bota foi levado da casa dele, é isso? Exato, exato, são, neste momento são 4, o Avisto Bota foi apanhado de casa e os demais foram apanhado mesmo lá no país, não. Tá fixo, ô, agora outra coisa, mano, o que é que eles aí na técnica dizem? Não, não, é mais tu para faciante, pronto, mas são 3 coisas que alegaram primeiro, mas agora estão a querer se apegar mais numa só coisa e que nós não temos certeza se se encontraram aquilo ou como é que é, porque já sabemos que neste momento é para muitos empotecos, para nós vai cair. Também perguntamos, perguntamos, dizem que o Procurador já está ali, já está em depoimento com eles, não sei se é verdade, também não entramos lá porque eles também não estão a permitir. Tá bom, então, pronto.